E aí cara, Deus fica aqui no maluco Fala o que você quiser Você vai chamar o SUV pra vir ali? Chama o SUV aí, chama o SUV aí também Chama o SUV já Nossa, vai meu Deus Quero só vir hein De lado é melhor Tá ali ó, tem que ser de lado Tem que ser de lado Lógico Quero só vir hein Clevers Eu vou Pode ir? A hora que você quiser Pode ir? Vai Ah não Que disso Já achei isso cara Não é isso Dói velho, tá muito verde Caralho Eu não vi Esse moleque é escroto cara É esquisito Mostra pro Sargento lá Boa Sargento Vem ver, vem ver O que você vai fazer aqui é? É que tá aí